Música 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 Eita, riacho longe da vestida Que é toida, não? Tô morto aqui, eu vou me deitar um pouquinho aqui Oxi, cansado da mãe Ah, meu marido Céu, ué Eita, rapaz, vou ali no riacho Tomar um banhozinho, né? Que eu já me venci, fé doida a mulacha Chega, fica e beba cacatinga E aproveita e troca de roupa que faz tempo quando troca O peixe de espiga é isso Mori só com hora dessa Tu é doida Então, moleque Qual o bem que eu tenho aqui, homem? Ufa Marido Ai, que tamanho de furriga da mulacha dos cachorros Tu é doida, homem Tem que tirar essa roupa ligeira Nossa, Nossa Senhora do Céu Me lasquei O ave marido do céu Briga da peixe de espiga Ufa, socorro Oxi, rapaz, que danada é isso aqui? Isso é a roupa de seu Cande Será que aconteceu alguma coisa com ele? Deu bem uma vontade de cagar E ele correu doido aí E tirou a roupa Não, mas eu já sei o que é que eu vou fazer Eu vou deixar essa daqui E vou levar essa E vou levar essa pra eu roubar Manga ali no pé de manga de Zé Besteira Ai se alguém passar, né? Vai pensar que é ele Pô, gente E a catimboseira Feio um feitiço aqui Que roupa da bexiga é essa? Deu bom agora Mas é pior aí que essa cirula Pra casa Eu vou vestir essa molesta mesmo Agora deu uma bexiga Vai ser bonitinho Ah tu Ah tu é? Mas agora eu arrumei Aí tá bom, né? Agora eu tô pronta pra atacar, viu? Seu Cande na área Vou botar até o chapéu dele Vou deixar a minha roupa aqui mesmo Depois eu vou buscar Mas rapaz, eu vou ter que subir aqui Pra ver se eu acho uma arrumada Ué, achei uma Eita, meu Deus Andando pelo esse caminho A gente se encontra umas pinhazinhas Aqui nesse pé de pinha de Zé Besteira Oxe, mas elas estão botando agora Tá não, tá verde Depois eu venho atrás Eu tô vendo coisa É esse ó Que tá meio arranhado Pra mim que aquilo é É seu Cande roubando manga Nos pés de manga de Zé Besteira Mas menino Vou ficar daqui espiando Pra mim ver mesmo Eita rapaz, vou ali no meu roçado Buscar um cozinhadinho no macaxeiro Que a Cris tá feia, viu? Não acredito não Não acredito não Pra terminar eu vou completar o serviço A Cris tá feia mesmo Até o meu chinelo toroço Ali pelo menos Deve estar bonzinho de arrancar o rolo Arrancar um cozinhadinho no macaxeiro Eita rapaz Achei eu menos essas duas E vou ver se eu acho mais do mesmo Vamos embora Oxe, meu não vou ter paciência não Eu vou logo atrás de Zé Besteira Pra me deselogar ele O que é que seu Cande tá aprontando lá Nos pés de manga dele E eu vou aí agora A mesa que deu a churrada de ontem foi boa, ué? A terra chega e tá afundando Ué? Tá molinho Vou arrancar logo esse pézinho aqui Não trouxe nenhuma bolsa, bicho Pra botar Na macaxeira Ô, Zé Besteira Eita, meu Deus Quando vê isso já vem pedir Pedir o que, Zé Besteira? E o que é isso aí que tu tá fazendo? Eu ia arrancar um cozinhadinho na macaxeira Mas... Ah, pois não arranque um não Arranque dois Que eu levo um pra eu também Não, não é assim que a banda toca não Eita, vai te dar Agora olhando direitinho Minha filha Tá parecendo aquelas cabrinhas cegas Chupando água na beira do rio Oxe, Zé Besteira O que é isso? Por que tu tá dizendo isso com eu? Oxe, só dá pra ver um oi E o outro tá padre Só dá pra ver um oi E o outro tá padre Mas você agradece a eu Porque, olha Eu ia passando ali E sabe quem é que tá nos seus pés de manga? Quem? Seu cãe que tá lá roubando manga Eu não acredito Eu vim avisar o senhor pro senhor ir lá Aí o senhor fica tirando onda de mim Dizendo que ela tá parecendo uma cabra cega Se não fosse essa cabra cega O senhor não ia saber de nada agora Eu não acredito em negócio desse não Seu cãe, rapaz Um fazendeiro que era testado Pra você ver Tá na situação O fazendeiro tá quebrado, meu filho Tem que apelar um pouquinho Tem que roubar nos pés de manga do povo Eu vou lá Vai lá agora É uma cacetada boa Deixa eu achar Mas, rapaz O cabra vem cada uma mesmo A pessoa vai avisar As é besteira Que tão roubando as mangas dele Ele vem e grega a Deus Dizendo que eu tô parecendo uma cabra cega Uma beleza linda dessa E fica dizendo que eu pareço uma cabra cega Rapaz, não gostei disso não Mas, rapaz Quem é essa bichona nova na área? Uma dama de vermelho por aqui E, pelo jeito, ela gosta de pau Que ela tá escorada em nenhum Ô, gente Eu não acredito não no negócio desse não Que fulera é essa? Mas, rapaz Você tá se passando agora, seu cãe? Me passando o quê? Eu já tô de dor de cabeça aqui Após roubar a minha roupa ali Olha a situação Oi Ah, Maria Mas, olha, olhando direitinho Putra ali Chega tava dando uma emoção já O negócio diferente Eu já tava vendo Diferente Que nada Mas, rapaz Ah, pois foi roubar Não sei quem roubou Ah, pois disseram que tu tava nos meus pés de manga Oxente Então foi quem roubou a minha roupa que tava Ah, pois é mesmo Bora Vai ter que ir atrás Bora ver se não acha Bora, bora, bora Porque aí tu pega quem tá roubando E tu pega a tua roupa de volta Bora, bora Bora, bora Eu não acredito não, seu cãe Não disseram que seu mané Que seu mané é safado demais Não tô ouvindo não Não tô ouvindo não Não sei se eu pegar Mas se eu pegar Não vai lhe prestar nada Não faz isso nem Não vai pegar ela aqui Não vai pegar ela aqui Não vai pegar ela aqui Que parece que é de repente Poxa, o cacete vai ser drobado Só não vim correndo Porque a dona da chinela Torou-se Oxente Olha, olha a prova aqui Deixou um aqui Saiu agora Ali outra Olha a outra aqui Olha, seu cãe Olha, olha Por todo canto, mano Bora com o rei Que não vai pegar ainda Vai lá na frente Bora, bora Bora, pega Meu Deus do céu Eles vêm ali Mesmo detrás da moita Tá ali Tu vai por aqui Que eu vou por aqui Chega lá, nós dá um bota Nós pega ele Ou ela ou quem for Eita moleque Ixi maria do céu Quanto que é Eita Ixi nossa senhora Põe a bicha ligeira Não vem maga não Mas eita Cacho de gordo Da moleque Doido seu cãe Não